Almoçar em um restaurante é algo comum para muita gente, mas para seu Joel, hoje foi a primeira vez. E olha que esse senhor já viveu muito. A certidão de nascimento dele indica 100 anos. 100 anos, muitos anos vivido, né? Pelo sofrimento, alguma parte da alegria. E aí a gente vai viver na vida como Deus manda. Joel passou boa parte do tempo morando na rua. Viveu todo tipo de dificuldade, mas criou um método próprio para alcançar um século de vida. Eu nunca gostei de água quente. Toda madrugada eu tomo bem frio. Quando pode, se alimenta na hora certa. Quando dorme na hora certa, eu não bebo, não fumo, não mexo com porquera nenhuma e vou vivendo assim. Quem decidiu oferecer um almoço ao aniversariante foi o Luiz Antônio. Os dois se conheceram quando Joel foi até a casa do jornalista pedir um prato de comida. Isso já faz dois anos. A partir dali, ganhou não só uma refeição, mas também um amigo. Quando eu encontrei o senhor Joel, ele falava da vida dele, por exemplo, que ele sempre foi morador de rua. Ele nasceu em 1916, segundo ele fala e o registro está aqui, né? Na região do viaduto de Santo Tereza. Só que nem existiu o viaduto ainda. Ele nasceu na rua, na região do viaduto de Santo Tereza. O viaduto é de 1929, quer dizer, ele é anterior, né? Então foi me fascinando essa história, assim, um morador, uma pessoa, viver 100 anos na rua. 100 anos são 100 dias, né? E aí a gente foi estreitando contato. Quem estava no local almoçando ou trabalhando ficou surpreso com toda essa história do seu Joel. Afinal de contas, quem poderia imaginar que seria possível se manter por tanto tempo, com saúde e bom humor, vivendo na rua? A gente está muito feliz, sabe? Porque essa surpresa foi uma surpresa muito boa pra gente. Estar podendo participar, né? Com ele e estar comemorando com ele esses 100 anos dele. É um privilegiado estar vivo até hoje.